Você sabe quem falou então, eis que venho sem demora, sabe ele vai retribuir cada um de nós, louvado seja Deus. Irmãos, seja você bem-vindo a mais uma live aqui, é de muita importância você deixar o seu like, o seu comentário, inscrever-se no canal, porque hoje nós nos reunimos para meditar sobre essa verdade profunda e consoladora que está escrito no Salmo, capítulo 30, no versículo 5, um texto maravilhoso. Veja, o versículo aqui nos lembra que a ira é divina, se assim podemos chamar, pois o texto diz, A sua ira dura só um momento. Então o texto diz que a ira do Senhor dura só um instante, é como uma nuvem passageira que obscurece o sol por um breve momento. Você já olhou para o céu e viu que aquela nuvem escura passou, o sol se escondeu, aí a nuvem passa, o sol aparece de novo. É um breve momento, mas logo se dissipa dando lugar de novo aos raios de sol. Irmãos, as dificuldades e provações que nós enfrentamos na vida, muitas vezes, são expressão da ira divina. Também possui caráter transitório, elas não definem uma realidade eterna, mas serve como ferramenta para que a gente cresça e seja aperfeiçoado em fé. Eu olho para esse texto e vejo o salmista reconhecendo que o choro pode persistir por uma noite inteira. Ele diz, Salmo capítulo 30, versículo 5, O choro pode durar a noite inteira. Paz do Senhor, irmão Lécio. Então, o salmista está reconhecendo que o choro pode persistir uma noite inteira. A dor da perda, você já perdeu alguém? Você já se sentiu decepcionado? Você já chegou à notícia de um exame médico? De uma doença? De qualquer outra aflição? E você é envolvido por um manto de tristeza? Fazendo com que sua noite pareça ser interminável? Mas, quero dizer a você que, no entanto, devemos lembrar que a escuridão da noite não dura para sempre. Então, você precisa ter certeza do alvorada. É no aurora, é no amanhecer. Isso simboliza um novo dia. Esse novo dia vem a alegria, diz o salmista. O salmista está dizendo, O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Louvado seja Deus. De manhã, vem a bondade de Deus. A bondade de Deus afasta toda a dor. Traz conforto, esperança. Vem a alegria. A luz do sol está dissipando todas as trevas da noite. Irmãos, temos a fidelidade de Deus conosco. Veja que o versículo está nos garantindo que a bondade de Deus dura para toda a vida. Em nossa vida cristã, temos, na nossa caminhada, seja por vales, planícies, subindo montanha, Sabe, seja atravessando as águas mais profundas, seja nas cavernas, A bondade do Senhor te acompanha, a misericórdia do Senhor te acompanha, e o amor de Deus é inesgotável. O Senhor nunca nos abandona em meio às nossas tripulações, Ele nunca nos abandona. Mesmo que a noite pareça longa, que a noite pareça escura, podemos ter certeza de que o amanhã virá. E que você se sentirá renovado com o novo amanhecer. Mas, evangelista, como posso aplicar isso na prática? Vem comigo que eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar com você.